Fofó Boca de Moça Veja que amor tão bonito O nosso amor bateu recorde na televisão O Guinness Book já lançou mais uma edição O nosso amor tá em primeiro lugar Fotografia, índia, revista e capa de revista Eu tô na mídia e você tá, vamos comemorar Esse recorde de amor vai dar o que falar Mateu, mateu recorde o nosso amor Te amo mais e mais Mateu, mateu recorde o nosso amor É amor demais Forró Boca de Moça Já falaram por aí que tem amores dez Já contaram por aí que tem amores mil Mas o meu amor não tem missão Não, 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 não O amor que sinto por você é infinito Veja que amor tão bonito O nosso amor bateu recorde na televisão O Guinness Book já lançou mais uma edição O nosso amor tá em primeiro lugar Fotografia, índia, revista e capa de revista Eu tô na mídia e você tá, vamos comemorar Esse recorde de amor vai dar o que falar Mateu, mateu recorde o nosso amor Te amo mais e mais Mateu, mateu recorde o nosso amor É amor demais Mateu, mateu recorde o nosso amor Te amo mais e mais Mateu, mateu recorde o nosso amor É amor demais Mateu, mateu recorde o nosso amor É amor demais Veja que amor tão bonito